Se eu pudesse esquecer, doce e amada minha Aqueles dias felizes que não voltam mais Se eu pudesse arrancar no meu pensamento Talvez teria a minha alma um pouco de paz O meu coração que era alegre, hoje vive triste Porque Deus a levou pra longe daqui Meu amor, agora para mim nada mais existe Só me resta chorar esta grande dor Amor, onde tu estás? Jamais vou te esquecer Amor, se não voltar jamais Sem ti, só me resta morrer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estás nas coisas tristes, em tudo que é melhor Te sinto na brisa suave Que faça cantando Meu amor Te vejo no céu divino Cheio de estrelas Te guardo na solidão Te guardo na solidão do meu coração Amor, onde tu estás? Jamais Vou te esquecer Amor Se não voltar jamais Sem ti Só me resta Morrer 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 Obrigado.